Para todos os vilões, o grande E aí, rapaz, será tranquilo? Só tô forçando pra te avisar, hein Eu vou botar um presente aí no programa do Jacaré Pra agora não ficar doido Tá em choque, liga pro Batman Veneno de cobra, pra nós é drink Eu te avisei Porque se correu, o Coringa se pega Nós é tipo Duracell No começo, meio e fim Programa do Jacaré Ó, nós dá risada sim E aí E aí E aí